Não é novidade nenhuma que o Peter e a Maggie não se dão bem. Na verdade, na maior parte do tempo, o Peter parece que odeia a própria filha, já que ele faz todo o possível para poder maltratá-la. Mas, ao contrário de seu pai, a Maggie não parece odiá-lo tanto assim. Afinal de contas, ela já foi capaz de ir ao extremo para poder salvar a vida dele. Como, por exemplo, no caso onde ela teve que fazer uma respiração boca a boca para poder salvá-lo. Mas todos acabaram interpretando isso como um beijo e os dois acabaram tendo sérios problemas. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que a Maggie beijou o Peter. Quer dizer, no dia que a Maggie salvou o Peter. A história começa com os Griffins visitando um parque aquático. Mas aí, o maluquinho do Iftui tenta realizar um fetiche e simplesmente cai dentro do tanque dos golfinhos. E ninguém tinha coragem de pular para resgatá-lo. Quer dizer, o Peter até que ia, mas ele não queria deixar o seu celular com a Lois, com medo dela ler as mensagens. E por isso, acabou sobrando para a Maggie mergulhar e salvar o seu irmãozinho. E o mergulho dela foi tão bem feito, que a garota até mesmo acabou recebendo um convite para trabalhar como salva-vidas no parque. O que ela aceita na hora. E por isso, ela acabou sendo obrigada a participar de uma entrevista de emprego. Onde o cara começa perguntando quantas vezes ela tomava banho por dia. E a Maggie só responde que para ela, entrar na piscina já era considerado banho. E o cara simplesmente adora essa resposta. E diz que a Maggie já estava praticamente contratada. Porque o restante das perguntas da entrevista era apenas um monte de baboseiras sobre a molecada na piscina. E para oficializar a contratação da Maggie, ela só precisava fazer igual o salva-vidas dos filmes. Correr em câmera lenta de uma forma bastante sensual. E a garota até que tenta, mas ela não consegue. E tudo que ela faz é correr como se estivesse participando de um programa de comédia. Ok, temos que melhorar isso. Mas mesmo assim, a Maggie consegue o seu emprego dos sonhos. Já que ela amava tudo o que aquele trabalho oferecia. Ela adorava ficar de maiô, mostrando sua virilha para todos. Ela adorava verificar o pH da água da piscina, gagarejando para ver a rapidez que ela lhe causava uma infecção por fungos. Ela também adorava ter um apito especial, que quando assoprado parecia um comediante falando para as pessoas pararem com a bagunça. Mas o que a Maggie mais gostava em seu trabalho de salva-vidas, era que ela não sofria mais maus-trato de sua família. Já que ela passava o dia todo no parque, longe de todos eles. Bom, pelo menos era isso que ela pensava. Porque por ter uma filha que trabalhava no parque, o Peter conseguiu um descontão no ingresso para a temporada toda. E simplesmente resolveu ficar o dia todo de todos os dias da temporada por lá. Porque aparentemente ele se esqueceu que tinha que ir trabalhar. Mas achando isso um grande absurdo, Maggie manda que Peter fosse embora. O que ele obviamente se recusa a fazer. Mas aí a Maggie informa que agora ela era uma salva-vidas. E tinha o poder de banir qualquer pessoa para sempre do parque. E querendo muito ficar, o Peter sugere que eles fizessem um acordo. Se a Maggie o deixasse ficar, ele a ajudaria a fazer um daqueles vídeos virais que ela tanto adorava. Onde as coisas pareciam reais, mas na verdade era um bolo. E assim temos um corte do Peter esfaqueando o Chris. Porque ele acreditava que o garoto era bolo. Na verdade ele tinha mandado fazer um bolo no formato do Chris. Só que o bolo ganhou vida, fugiu e foi assistir ao Cake Hub. Acho que deu para pegar referência. Obviamente a Maggie se recusa a essa proposta. Então o Peter faz uma outra proposta. Dessa vez mais irresistível. De dar a fala do Stewie na abertura da série para ela. Porque se você não se lembra, o Stewie tem uma pequena fala na abertura da série. Dá só uma olhada aí. E o Peter prometeu que iria colocar a Maggie para cantar essa parte. Na realidade ele só disse que ia pensar no assunto. Mas gostando muito da ideia de ter um pouco de destaque. A Maggie diz que aceitava o acordo. Mas o Peter precisaria seguir todas as regras do parque. O que de início ele aceita. Porém ele também tinha levado seus amigos com ele. E quando esses quatro se juntam, todos sabem que vai dar ruim. E assim os quatro imediatamente quebram as regras do parque. E começam a lutar dentro da piscina. Porque segundo eles, brincar de lutinha era a única forma que eles conheciam de expressar afeto um pelo outro. Porém essa brincadeirinha quebrava as regras do parque. E como eles quebraram o acordo que fizeram com a Maggie. A garota rapidamente expulsa todos eles. No entanto, o maluco do Peter se recusa a sair. E diz que se esconderia no fundo dessa piscina aí. Onde tinha apenas gigantes com pernas super longas e o torso pequeno. Só que se você tiver um mínimo de neurônio na cabeça. Já percebeu que essa piscina aí não é funda. Ela é uma piscina infantil. Mas como o Peter é um completo idiota. Ele não percebe isso. E simplesmente mergulha de cabeça achando que o lugar era fundo. E depois dessa idiotice suprema. O Peter acaba perdendo a consciência e para de respirar. E como a Maggie era a responsável pela área. Ela fez todo o possível para reanimá-lo. E como não conseguiu. Foi obrigada a fazer uma respiração boca a boca. E isso para o Quagmire foi algo extremamente nojento. Porque para ele boca a boca é considerado beijo. Apesar de que o Quagmire não tem moral nenhuma para julgar. Já que ele faz coisas mil vezes piores. Mas meio sem graça pelo que tinha acabado de acontecer. O Peter diz que isso não tinha nada de estranho. Afinal de contas a Maggie estava apenas fazendo o seu trabalho. E salvando a vida dele. No entanto o resto das pessoas que estavam no parque. Não concordavam nem um pouco com isso. Porque todos consideravam respiração boca a boca um beijo. E achavam que o Peter e a Maggie eram muito nojentos. E assim muito constrangidos com tudo o que aconteceu. Os dois voltam para casa. E tentam não contar para ninguém o que tinha acontecido. Mas para azar deles. A manchete principal do noticiário local. Era sobre o boca a boca que a Maggie tinha feito no Peter. E que todos achavam nojento. Porque consideravam boca a boca um beijo. E mesmo sabendo que a Maggie estava apenas fazendo o seu trabalho. E salvando a vida de seu pai. Lois acha isso super nojento. Afinal de contas muitas pessoas nas redes sociais. Estavam xingando a família deles. E por isso muito chateada. Ela decide ficar longe deles. Mas aí o malucão do Chris aparece zoando a Maggie e o Peter. E assim mais tarde tentando esclarecer todo o mal entendido que tinha acontecido. Maggie e Peter chamam Lois e Chris para conversar. Mas o idiota do Peter como sempre entende tudo errado. E declara que estava apaixonado pela Maggie. E eles iriam ficar juntos. O que a garota rapidamente desmente. E diz que os boatos eram maldosos. E deveriam parar. E muito sem graça pela confusão que tinha feito. O Peter sai correndo. Dizendo que tinha que devolver uma aliança. Porém ele escorrega, bate a cabeça e cai da escada. E vendo o estado de seu marido. Por algum motivo. A Lois diz que a única maneira de salvá-lo. Era fazendo uma respiração boca a boca. E ela manda que a Maggie fizesse. Mas cansada de toda aquela confusão. A garota se recusa a fazer isso. E manda que a Lois fizesse. Porém a Lois diz que precisava de pelo menos 4 cervejas. Para entrar no clima. E eles não tinham todo esse tempo para salvar a vida do Peter. Então muito desesperado. Cris implora para que Maggie salvasse o Peter. Já que provavelmente ele era o pai dos dois. E confusa. Lois pergunta o que o garoto queria dizer com esse provavelmente. E assim eles começam a discutir. Sobre um caso que a Lois teve com um baixista em uma turnê de música. E enquanto todos discutiam. O Peter estava ali. Caído no chão. Prestes a morrer. Quer dizer. Ele acabou sendo salvo. Porque o Stewie apareceu do nada. E fez o boca a boca nele. E depois de recobrar a consciência. Peter se desculpa por ter estragado o emprego dos sonhos da Maggie. E promete começar a tratá-la melhor dali em diante. Mas a garota totalmente incrédula. Lembra que eles já tiveram essa conversa. Muitas e muitas vezes. Mas nada mudava. E ela sempre continuava sendo maltratada. E tudo porque o Peter era um péssimo pai. Mas no espírito da inclusão. Peter resolve dizer que amava a Maggie na linguagem de sinais. O que a garota adora. Apesar de que o Peter não disse que a amava. Ele apenas fez uma propaganda para um banco. Mas sem saber disso. A Maggie diz que também o amava. E assim os dois fazem as pazes. E com tudo resolvido. Peter diz que estava orgulhoso pela Maggie ter conseguido um emprego no parque. Mas a garota diz que não trabalhava mais lá. Porque agora o clima estava dois graus mais frio do que ela gostava. Então ela simplesmente pediu demissão. Essa é a garota que eu criei. E se tiver gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like. E de se inscrever aqui no canal. E também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Onde eu mostro que a Maggie não é quem você pensa. Corre lá para dar uma olhada que está bem legal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti